Música A castanha, nós temos ela ali como cai da árvore, assim ó Ela tem duas camadas, ela tem essa camada aqui que é a camada mais frágil E tem a segunda camada que só abre com um peçado E se não souber o que está fazendo, você pode se machucar Essa parte é a mais dura, essa aqui é a mais mole, abre com leite Olha, já tem uma marquinha aqui É Caraca, se tem que jogar no chão Não, e outra coisa Esse período agora, que é o período da produção da castanha A meninada, as pessoas, as famílias ficam muito atentas, né Porque a meninada, o pai de menino não vai pra lá Aí ele vai e as vezes acontece acidente, acidente fatal E o proprietário do box pode explicar pra vocês melhor do que eu Qual é o procedimento da castanha, a durabilidade e como é que é Esse aqui é o proprietário Como é que vai? Ô Gerson, você é o? Carmundo Pois é, e ele tem outras situações também, como o bastão do Guaraná A língua do Pirarupu, que é uma coisa muito interessante na nossa região E que tem uma finalidade interessante de um hábito típico nosso daqui Que também é da essência da cultura indígena A língua do Pirarupu é pra ralar o bastão do Guaraná Ah, esse que é o Raleal Bastão do Guaraná, ó É o Raleal Pó do Guaraná Agora é só lamber Só energético, tá? Tudo bem Ninguém quer lamber? Eu tenho amor à vida Eu tenho sapinho aqui, ó Amargo E a castanha Nós temos ela ali Como faz da árvore, né? Assim, ó Depois dela assim Como tá aí E aqui já é desintratada A durabilidade dela desintratada É de um ano Doze meses Tá? Porque aqui ela perde a água Ela tá desintratada, ó Doze meses de validade